No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de contenção de rejeitos de fundão em Mariana, Minas Gerais, rompeu-se, causando o pior desastre ambiental da história do Brasil. A barragem é administrada pela Samarco, uma joint venture entre a Vale SA e a BHP Billiton, a maior mineradora brasileira e a maior do mundo, respectivamente. A comunidade de Bento Rodrigues foi destruída com deslizamento de lama de alta velocidade. Outros distritos da cidade de Mariana foram atingidos, assim como outros 4 ou 5 municípios de Minas Gerais. Levada pelo Rio Doce, a lama tóxica atinge o Espírito Santo e é esperado que chegue ao oceano. Lucas Magalhães, diretor da SAAE, afirmou que o Rio Doce está morto, como se tivessem jogado a tabela periódica inteira no Rio. Da barragem ao oceano, os rejeitos de mineração vão destruindo a fauna e a flora, além de inviabilizar o abastecimento das populações próximas. Nesta circunstância, é compreensível que a população se revolte e faça uso de ações diretas, como ocupação, depredação de propriedade e impedimento do transporte das empresas envolvidas. Está tramitando no Congresso o Projeto de Lei 499 de 2013 Antiterrorismo, de autoria do Poder Executivo. O Brasil até hoje não tem uma lei antiterror, assim como não é um alvo de atentados terroristas na atualidade. Porém, com a desculpa de querer se adequar a normas internacionais e proteger o público nas Olimpíadas, o governo deve seguir os ditames do Grupo de Ação Financeira, uma organização internacional de combate à lavagem de dinheiro, que expandiu suas ações para a área do antiterrorismo. A redação do Projeto de Lei é vaga. Terrorismo. Provocar ou difundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa ou tentativa de ofensa à vida, à integridade física ou à saúde ou à privação da liberdade da pessoa. Podemos, então, imaginar que qualquer forma de ação direta possa ser considerada terrorismo caso fique decidido pelas autoridades que houve pânico generalizado. Na redação original, atos terroristas eram definidos como aqueles motivados por razões de ideologia, política, xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou gênero, em que tivessem por finalidade provocar o terror, expondo a perigo à pessoa, o patrimônio, a incolumidade pública ou à paz pública ou coger autoridades a fazer ou deixar de fazer algo. Em outras palavras, manifestações como as ocupações de escolas públicas pelos alunos de São Paulo poderiam ser consideradas atentados terroristas, pois, por razão política, procuram coagir o governo a deixar de seguir com o plano de reorganização das escolas. Segundo Leandro Mazzini, do Jornal de Brasília, em 17 de 11, dentre os sócios da Vale SA, além do BNDES, do Banco Opportunity, da Companhia Siderúrgica Nacional e do Nations Bank, está o Bradespar, com 17%. Sua controladora é o Bradesco, cujo diretor é o ministro da Fazenda Joaquim Levy e a Globo Cabo, ou seja, a NET dos Irmãos Marinho. Então eu pergunto, se a Globo, uma das donas da Vale, pudesse valer da legislação antiterrorista, quem ela vai combater em seus telejornais? A sua empresa, que matou e desabrigou vários e destruiu biomas inteiros, mas que lhe traz lucro mesmo assim? Ou os revoltosos, que facilmente podem ser enquadrados pela lei antiterror? Embora digam que a lei antiterror não seja para reprimir movimentos sociais, vemos claramente que são eles que se encaixam perfeitamente em seu escopo. Basta que seja determinado que suas ações causem ou intencionem causar medo na população. Um ônibus queimado, embora tenha sido queimado pela própria população, não podendo esta então sofrer de pânico generalizado, já que foi ela quem executa a ação, será considerado como causador de pânico para o restante da população que vê pelo noticiário e que tem por objetivo coagir politicamente o poder público. Toda reivindicação acompanhada de manifestação pública é uma tentativa de coação política. Um instrumento eficiente para atribuir tal caráter de pânico a ações diretas é justamente a campanha midiática. Através dela, os poderes determinarão em tempo real quem será considerado legítimo enquanto manifestante e quem será acusado de terrorista. Foi justamente assim que aconteceu com os 23 do Rio de Janeiro. A partir de uma divisão forçada entre manifestantes pacíficos e vândalos, Forçada, pois, as posturas nas manifestações eram fluídas, procurou-se estabelecer que os supostos vândalos eram um grupo definido em vez de encontros de indivíduos com afinidades convergentes. Estabelecido que havia um grupo, estabelece-se então que o grupo tem um líder. Não só o ódio público é canalizado ao suposto líder, como os manifestantes se ressentem de serem vistos como liderados por alguém que nunca foi seu líder, do que enfraquece qualquer articulação que poderia acontecer. Conforme a opinião pública sobre as manifestações é virada do avesso, a esquerda institucional, ou seja, os partidos, sindicatos e outros grupos a eles vinculados, passa a repetir o discurso ficcional da mídia e abandona essa parte dos manifestantes que teve sua imagem comprometida pela grande mídia, pois não quer perder seu eleitorado. Dessa maneira, a narrativa dos fatos históricos é adulterada. Até mesmo lideranças partidárias dirão que foi o Black Bloc que levou o medo à população e a espantou das ruas em junho de 2013. Embora, a 20 de junho, quando a polícia carioca barreou violenta e arbitrariamente da Tijuca até o Catete, tudo e todos que visse pela frente, causando a morte do ator Fernando de Silva Cândido, conhecido como Gigante, virtualmente ninguém havia ouvido falar de Black Bloc ainda. No processo contra os 23, que inclui Elisa Quadros, está registrado que o caráter anarquista da organização a define como criminosa, pois o anarquismo busca a destruição do Estado. Está aí, então, o melhor exemplo de como se dará a avaliação de quais movimentos serão considerados terroristas ou não, perseguição político-ideológica. Vale lembrar que nem todos os acusados são anarquistas, a própria Elisa não é. Com exclusividade, no dia 13 de outubro desse ano, a Globo noticia que o Ministério Público pediu pela condenação de 18 dos 23, enquanto entre os quais o MP pede a absolvição estão Fábio Raposo e Caio Silva de Souza, acusados de matar o cameraman Santiago. A suposta ligação entre os dois e o resto foi explorada à exaustão pela mídia para estender a todos a responsabilidade por um homicídio acidental que, através da campanha da Globo, se tornou triplamente qualificado como aqueles cometidos por assassinos de aluguel e emboscadas. Mas se o MP os absolve no caso dos 23, mesmo condenando-os em seu caso separado, qual, então, o elo dos 23 com a morte de Santiago? Resposta, nenhum. E por que a morte de Taznã Scioli, no mesmo dia da morte de Santiago, atropelado por um ônibus enquanto fugia das bombas da polícia, não recebeu igual atenção? Mônica Waldvogel afirmou no Globo News que quando a polícia mata em manifestação, deve ser considerado acidente, mas quando o cidadão mata, é então um homicídio, pois ao Estado é garantido o monopólio da violência. Assim como a já citada morte de Fernando Gigante, as mortes dos 12 moradores na manifestação da Maré em 24 de junho de 2013 também não mereceram atenção, pois foram cometidas pela PM. Está aqui estabelecida, então, a seletividade da imprensa quanto ao que determinam merecer nossa atenção. Sobre as acusações contra os 23, ainda peça corrupção de menores e grupo armado. A menor em questão seria Andressa Feitosa, que por sinal também é acusada de porte de arma, arma essa que é de seu pai, dono de registro de porte. No dia 17 de novembro desse ano, o Ministério Público julgou o seu caso improcedente, arquivando-o. Então pergunto, como a acusação contra os 23 de grupo armado e corrupção de menores pode persistir? Simples, o caso não faz sentido, e como seu destino já foi decidido pela grande mídia, o Poder Judiciário não poupa meios para cometer mais essa injustiça. Afinal, para um Judiciário que condena um inocente aleatório a 5 anos de cadeia por porte de desinfetante em garrafa plástica, afirmando ser um monotove, qual o problema em prender mais 18 ou 23 sem motivo algum? E qual o problema terá em prender manifestantes como terroristas após a lei antiterror passar? Após o atentado em Paris, o governo brasileiro pede pressa para aprovar a lei antiterror, mas não pediria tal pressa se, em vez de ocorrer o atentado de Paris, houvesse ocorrido apenas o do dia anterior em Beirute. O financiamento das guerras não é também uma preocupação. Que a França tenha quebrado um embargo econômico para fornecer armas e dinheiro ao Estado Islâmico para derrubar o governo sírio, isso não está em questão. Que o Brasil seja o quarto produtor mundial de armamento leve e munição, abastecendo ambos os lados na guerra do Iêmen, isso também não está em questão. Sugiro que leiam o livro, 1984, do escritor, jornalista e ex-soldado do exército anarquista espanhol, o inglês George Orwell. Não porque é uma obra de ficção legal, mas porque é um tratado de filosofia política disfarçado de ficção. Então, para que serve a guerra? Orwell explica. Apesar de irreal, ela tem sentido. Devora os excedentes dos artigos de consumo e ajuda a conservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica exige. A guerra é travada pelos grupos dominantes contra seus próprios súditos e o seu objetivo não é conquistar territórios nem impedir que os outros o façam, porém manter intacta a estrutura da sociedade. Daí, por se haver tornado equívoca, a própria palavra guerra seria provavelmente correto dizer que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua. É um equívoco pensar que Orwell se referia apenas ao estalinismo, pois um dos superpoderes por ele imaginado é a Oceania, criada com o expansionismo estadunidense. E como os superpoderes não se atingem em suas regiões centrais, mas só nas periferias, todos os ataques nessas regiões centrais são executados secretamente pelo próprio Estado para manter o medo da população. Não estou dizendo que o nosso mundo é igual ao de Orwell, mas onde há semelhanças, cabe fazer o paralelo. Tais ataques são chamados de false flags e há vários exemplos deles na vida real. Como pretexto para invadir a China em 1931, os japoneses explodiram sua própria ferrovia na Manchúria e invadiram o país. Aqui no Brasil, temos os atentados à bomba cometidos pela linha dura da ditadura no final do regime, o mais conhecido sendo o atentado do Rio Centro, em 30 de abril de 1981, durante uma comemoração do Dia do Trabalhador como forma de culpar à esquerda. O atentado falhou, pois a bomba explodiu ainda no carro do Sargento Rosário e do Capitão Machado. Outro exemplo de false flag é a ação de agentes provocadores nas manifestações, ou seja, P2 que se infiltram e começam o caos para justificar a repressão policial. Eu mesmo já impedi um de arrumar briga na frente do prédio do Sérgio Cabral. Através da atuação de P2, ficaria muito mais fácil processar manifestantes como terroristas. Não é minha intenção inocentar o Estado Islâmico do atentado em Paris, mas devo apontar que as relações entre a OTAN e os grupos considerados terroristas não ficam só no passado, pois dinheiro da Inglaterra, através da Arábia Saudita, vai para o Nusra Front, braço sírio do Al-Qaeda. Para quem não sabe, o ISIS é uma dissidência da Al-Qaeda. ISIS e Nusra Front já foram uma coisa só e hoje são possíveis aliados. A minha intenção é afirmar que o atentado em Paris foi oportuno para os países ocidentais empurrarem contra seus próprios povos leis anti-terror e continuarem suas economias baseadas na guerra. Dessas contradições, eu sei por experiência própria, pois fui preso em manifestação contra as remoções para a Copa do Mundo e pelos professores do Estado do Rio. Numa noite com pelo menos sete detidos sem motivo, caldeirão de Hamburgo em torno de Ato Pacífico, bomba de efeito moral disparada sem motivo e helicóptero pairando estático para monitorar professores, os manifestantes se revoltam e projetam laser no helicóptero, esperando que isso ajudasse a resistência dos professores contra a brutalidade policial. E eu fui preso. De um helicóptero estático sobre a Lavradio, sem ter nem onde colidir, vem os PMs depondo que tiveram de fazer manobras bruscas, podendo acertar prédios. Onde estão esses arranha-céus da Lavradio que desconheço? E como alguém pode acertar alguma coisa enquanto parado? Em juízo, afirmaram que toda manobra é brusca. Então, qual o sentido da especificação? Também erraram ao indicar minha posição em relação aos arcos da Lapa. Também disseram que era normal projetarem lasers no helicóptero durante manifestações, mas que eu tinha ficado 20 minutos contínuos focando. Mas como assim? Se o laser passou de mão em mão? Pouco disso importa. Já me tiraram os direitos. Já me imputaram o estigma. Já me tiraram amigos. Na delegacia, um chato da Bandeirantes tentava me arrancar informações enquanto eu tentava me acalmar estudando Thomas Hobbes. Na Record, um babaca de um apresentador me chamava de vagabundo. Um cartunista, um músico, um graduando de filosofia que vos escreve este texto e um trabalhador voluntário na área de educação popular, reduzido por um parasita televisivo a vagabundo. Me trancaram em cela sem direito a conversa particular com advogado. Me levaram para Bangu para ser comido pelos mosquitos e o frio da madrugada e ouvir os gritos dos detentos torturados. Me mantiveram ilegalmente, mas um dia, mesmo após o habeas corpus expedido, quando rasparam meu cabelo rindo da minha cara e me colocaram de frente a Fábio Raposo para que eu desse com a língua nos dentes, embora eu nem mesmo o conhecesse antes dali. E o juiz, antes mesmo do meu interrogatório, já declarou que a intenção dele era me condenar. Meu nome é Cristiano de Oliveira Gomes, acusado criminalmente de atentado contra o tráfego aéreo e com toda a certeza de que serei condenado, mas dane-se que eu seja preso, se ainda puder fazer alguma diferença. Também amigo e apoiador dos 23, que só com muita sorte serão livres das garras do Estado, esse sim um terrorista. Este é meu argumento contra o projeto de lei antiterrorismo.